Eu acho que, sabe com qual internet que talvez consiga fazer stream da hora, velho? Olha o tumulto, cara, nunca morri. Com aquela nova da TIM, tá ligado? Aquele Live TIM. Live TIM? É, fibra ótica, velho. É 35 MB de upload, velho. Upload... Nossa! Só que aqui em casa não pega ainda, infelizmente. Live TIM? Eu vou dar uma olhada, mano. É, dá uma olhada aí, depois é Live TIM. TIM.com.br Ah, meu, faz toda a diferença, cara. Upload... É, upload é o que manda, né, Misty? Ah, too many monsters! On my way, on my way! Seguidão, seguidão! Opa, um Deadland, um Deadland... Você aderam fazer? Ah, for the loot, man. For the loot. For them loot. Deixa que eu ruxo. Deixa que eu ruxo. Deixa que eu ruxo. Tá falando com o Trixter, mano? Tá falando com o Trixter, mano? Ah, você tá de... Não, não é pra cá. Achei que você tava de... De Warrior, velho. Também não é pra cá. Acho que é pra cá. Você veio aqui pra baixo, não? Fui. Não é pra aí, não. Ah, tá. Então só pode ser por aí. Ih, é foda quando toma esse slow, velho. Aí tem que esperar passar, velho. Senão... Ah... É zica da balada. True enough. Nossa, o nego já chegou lá, velho. O maior medo era ter pé em cima desse boss, velho. Que eu morri no... Em quem que eu morri? No meu Eifer eu morri, assim. No meu Eifer 6, 8. 75 ataques, velho. Eu vou e morro pro boss de André de Ler. Ui. Aqui também. É nada mais. Uh, Hermit God. É, vamos lá. Zero loot pra mim. Não, não, não. Ou droppou pra mim. É, mas não veio nada. Veio um ovo. Oxo, frente, Google. É de boa roxar aí pra você, velho. De Kina, mongoloid. Osso é só os Confusion, velho. Prefiro evitar a fadiga. Evitar a fadiga. Olha, esse New Demon aí. Brother. Brother que tá farmando comigo. Os Itens boladão, velho. Helm, close it. Goal! Vai, water. Se voa, se voa. Nada. Nada aqui também. Maybe someday. Quer dizer, eu não sei, né, se droppou alguma coisa. 500 mil negos em cima, não droppou nada. Ó. Caridade do dia para Mount Speed no chão. Puta, eu fui pro Nexus, velho. É, eu também. Porque o Helm me fechou. Vai, Medici. Beleza. Lord of the Lost Lanes. Oh, mawe. Out. Quer dizer, eu não sei onde tá esse Lord. Sumiu, velho. Tem um Red Demon aqui. Morreu. Dead. Death. Death? Yeah. Do Red Demon? Não, droppou do Slime. Eu já ia falar que o senhor é um mentirosinho de merda. Não, droppou. Ah, ah ah ah. E aí Clique em cima, eu não sei. Atenção! Atenção! Que salve! Atenção! 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 Basta! Salve! Tabe de servidade? Se acertar, aproveita que eu to aqui, velho! Hummm... não... acho que eu... Ah, não sei, acho que talvez não... Também! Vem logo, vem logo, vem logo! Para, para! Por favor, rush! Vem! Explosou de Death? Sim, no Water! Eu também! No meu... Na minha Rampers! White Bag! Cloak off roubadão! Pô, eu estou preferindo pegar um Wine Cellar do que Cloak, velho! Tô puro, velho! Cloak é 750, filho de Paula! É, mas... Só o Wine Cellar você vende por 2 life, velho! Cloak você não vende por nada! Tô mais me ligando no Feed Power! Eu vi que você está ocupando um certinho agora! Ah, esse Baby aqui! Tem um Abyss aqui que quer fazer? Quer atropelar? Vamos, vamos! Tô! 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 Será esse prédio? Ou vamos junto? Vamos junto, né? Não sei, tudo bem. Vai spread então. Pra cá não é. Oxê! Na hora que eu olhei na esquina que desmagou, tinha um monte de bicho. Aí eu dei TP pro outro lado, a você com um monte também. Cuidado aí, não vai voltar pro Nexus. Aqui eu tenho um contato, tá ligado? Que eu só posso voltar pro Nexus se eu morrer, tá ligado? Porque eu não volto nunca. Tá ligado, mano. Entendi, ó. Play in the hard mode. Like a boss. Boss. Pera aí! Olha nas costas, caralho! Ah, vai matando aí, eu vou dar Clear aqui.